Brasil, hein? Pela primeira vez em 96 anos de história, o tradicional hotel Copacabana Palace será fechado. Tudo pra evitar a propagação do novo coronavírus. Sabe quem tá em frente ao hotel agora? É o Daniel Penafirma. Ô, Daniel, esse hotel aí tem preços altos, né? Tem requintes aí de praticamente um resort, já que tem a praia na frente e tem, inclusive, toda mordomia. Aliás, ô, Daniel, é muito procurado Copacabana Palace e esse ano não foi diferente, porque o carnaval aconteceu, mesmo sabendo que poderia ter a proliferação e casos confirmados, o carnaval aconteceu. E aí, o Copacabana Palace é um local que muitos da alta sociedade ficam justamente pra ir no baile das máscaras que acontece, né? Aquele baile de máscaras que até o Amaury Jr. faz a transmissão e tal. E aquele baile você tem que pagar, né? Acho que é em torno de 5 a 10 mil reais o convite pra você entrar no baile. E, além disso, paga uma hospedagem que gira em torno de 30 mil reais o quarto aí do Copacabana Palace, o Daniel Penafirma. E agora o hotel tá fechado, mas no carnaval tava aberto, não tá? Tava aberto. Na verdade, tem preços que variam, né? Tem hospedagem de 30 mil reais, tem hospedagem de 50 mil reais e tem hospedagens mais baratas, que giram em torno de 8 a 10 mil reais. Nós estamos aqui em frente ao Copacabana Palace, que é um ícone do Rio de Janeiro, do glamour, do luxo, da época do Rio de Janeiro de antigamente. O hotel tem 96 anos, mais de 550 funcionários e está fechado, né? Porque não havia hóspede procurando o hotel pra se hospedar, pra ficar no Rio de Janeiro. Essa questão toda da quarentena, do coronavírus, impactou de maneira significativa o turismo aqui na cidade maravilhosa. E a direção do Copacabana Palace achou por bem fechar o hotel temporariamente. É um fechamento temporário, né? A gente vê, inclusive, aqui embaixo. Mostra aqui, Tiaguinho, o restaurante aqui, ó, onde eu pedi a minha noiva em casamento, que é a minha atual esposa em casamento. Eu vim almoçar aqui com ela. Tá lá, tá fechado, ó. Olha lá, que tristeza. É uma cena, realmente, que mostra, né, o quão impactante está sendo toda essa situação para o Rio de Janeiro. Aqui já ficaram o grupo U2, os Rolling Stones, ficou também o Frank Sinatra, a Rainha Elizabeth, vários chefes de estado. Como você bem disse, o baile do Rio de Janeiro mais famoso é o baile de carnaval do Golden Room, né, do Salão Dourado do Copacabana Palace. Tinha também os concursos de fantasia na época do Clóvis Bornai, que era um ícone do carnaval carioca. Ou seja, é um local que é muito mais do que hotel. É um pedaço da história viva, de toda essa história de glamour e de luxo do Rio de Janeiro, que vai fechar pelo menos até maio, né? A previsão é de que na segunda quinzena de maio ele reabra. Vamos ver se vai reabrir. Mas que causa tristeza, principalmente esse restaurante aqui é uma delícia, viu, Dudu? E nem é tão caro assim. Então, causa muita tristeza você ver essa imagem assim. Quando eu for para o Rio de Janeiro, você me apresenta esse restaurante, Daniel, que eu vou aí fazer a minha janta ou o meu almoço. Com certeza, com certeza. O Daniel, inclusive... Ele nem é tão caro, não. Ele nem é tão caro, não. Não é caro, tá certo. Não, você falou que 8 mil, 10 mil tá barato de hospedagem pra você. Então, Daniel, tá que tá. Tá melhor que a alta sociedade brasileira. Ô, Daniel, inclusive eu tive uma ideia, você falou do baile aí, você tá conhecendo muito bem o baile. Ano que vem eu quero você cobrir no baile.